A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vós sois o sal da terra, ora se o sal se tornar insulso com o que salgaremos, ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, hoje é dia de Santo Antônio, quanta devoção a Santo Antônio do título de Pado, onde ele viveu, ou do título de Lisboa, a sua origem familiar. Um homem que foi sal e luz. Muito jovem, morreu novo, mas era um homem impregnado da palavra de Deus. E por onde passava ou quem o ouvia, todos ficavam marcados, justamente pelo gosto, o sal com que as suas palavras eram pronunciadas e pela luz que a sua santidade pessoal transmitia a todas as pessoas. Essa é uma proposta para Santo Antônio, é aquilo que ele viveu, mas é também a proposta para todos nós. Para quê? Para que todos vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Vendo as obras de Santo Antônio, seu exemplo, seus gestos de caridade, a sua pregação, nós glorificamos o Pai que está nos céus. E somos chamados também a viver de tal forma que nós comuniquemos esta vida que vem do Pai que está nos céus por Cristo, na força do Espírito Santo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL